É uma máquina pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo! Esse Romero! No fim do último dia 13 de abril, o futebol perdeu um grande jogador. Fred Rincon, um dos maiores jogadores da história do futebol colombiano e pra muitos, o mais completo da história daquele país. Ídolo do Independiente Medellín, do América de Cali e principalmente do Corinthians. E com boas passagens pelo Palmeiras e pelo Santos. Um senhor meio campista. Combinava força física, precisão no passe e liderança, como poucos no futebol. Como disse o ótimo Alexandre Lozetti, marcava como um camisa 5, criava como um camisa 8 e finalizava como um camisa 10. Um verdadeiro craque. Quem viu sabe. Pra quem não teve a chance, sinto muito. Mas sempre é bom conhecer a história. Afinal, o futebol não nasceu em 2010. O esporte que amamos hoje tem uma história rica e cheia de grandes personagens ao longo de mais de 100 anos. Fred Rincon com certeza é um deles. Talvez hoje, infelizmente, após sua triste partida, nós tenhamos a dimensão do tamanho na história do futebol. Rincon fez parte de uma geração incrível da Colômbia, que levou o país para três Copas do Mundo seguidas. Para quem é brasileiro, parece pouco. Mas antes da geração de Rincon, Valderrama, Asprilha e companhia, a Colômbia só tinha participado da Copa do Mundo de 1962. Foi com essa geração que o país jogou os mundiais de 90, 94 e 98. E foi de Fred Rincon, provavelmente o gol mais importante da história do futebol colombiano, na Copa do Mundo de 1990, no último jogo da primeira fase contra a Alemanha. Para entender o contexto do feito daquele time, a Colômbia passava por uma grave crise interna. A Colômbia vivia assolada por uma guerra civil entre o governo e grupos de guerrilha, as Farc e o M19. E ainda vivia o auge dos cartéis de narcotráfico, liderado, principalmente, por Pablo Escobar. Inclusive, os maiores clubes do país na época eram liderados justamente pelos cartéis. O Atlético Nacional, por Pablo Escobar, o América de Cali, pelo Cartel de Cali, o Milionário de Bogotá e alguns outros. O grupo da Colômbia, na Copa do Mundo, não era dos mais fáceis. Ainda tinha a Alemanha Ocidental, a Iugoslávia, que tinha excelentes jogadores, e o fraco, Emirados Árabes. No dia 19 de junho de 1990, a Colômbia precisava apenas do empate para se classificar como o melhor terceiro colocado, já que tinham vencido os Emirados Árabes na primeira rodada, por 2x0, e perdido de 1x0 para a Iugoslávia. Mas a Alemanha, que acabou como campeã daquela Copa, tinha o melhor jogador do mundo na época, Lothar Matheus, além dos ótimos Klinsmann, Hasler, Müller e diversos outros grandes jogadores. Ainda por cima, treinada por Franz Beckenbauer. O jogo aconteceu no San Siro, e o 0x0 seguiu até os 43 minutos do segundo tempo, quando Lich Barsk abriu o placar para a Alemanha. Aquele 1x0 deixava a Colômbia fora do Mundial, mas aos 47 minutos, 4 minutos depois, numa jogada incrível, entre Leonel Álvares, Rincón e Valderrama, que acertou um lindo passe entre 4 alemães para Rincón, deixou o jogador na frente de Júgner. E o jogador fez a alegria de um país que sofria muito na época. Bom, a narração colombiana diz por si só, mesmo que você não fale espanhol, todo mundo entende a língua da emoção. A Colômbia acabou sendo eliminada nas oitavas de final para a sensação da Copa, Camarões, numa falha grotesca de Guita, mas o feito já era gigante. Um dos grandes feitos, inclusive, dessa geração colombiana foi a goleada em cima da Argentina pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 1994. Um sonoro 5x0, em pleno Monumental de Nunes, diante de 75 mil pessoas. A Argentina, que era a última vice-campeã do mundo, levou um verdadeiro baile dos colombianos, com dois gols de Rincón, dois de Asprilha e um de Valencia. Tal feito, colocou os colombianos como favoritos ao título da Copa do Mundo, mas nós sabemos o que aconteceu. No Mundial, a Colômbia chegou muito pressionada pelos cartéis, pelo governo, pela torcida, problemas com o técnico Maturana. A Colômbia foi um verdadeiro fiasco. Reuniões entre cartel e a direção da seleção colombiana também aconteceram. A Colômbia acabou perdendo na primeira rodada para a Romênia por 3x1. E a principal marca da campanha foi a derrota para os Estados Unidos por 2x1, com aquele gol contra do zagueiro Andrés Escobar, que dias depois acabou sendo assassinado nas ruas de Medellín, pois o zagueiro havia sido apontado como o grande culpado pelo fracasso da Copa. Escobar levou 12 tiros de três homens. O zagueiro é menageado até os dias de hoje em Medellín. Após o fracasso no Mundial, Rincón, que era jogador do Palmeiras, acabou sendo vendido para o Nápoles. E depois teve uma passagem curta pelo Real Madrid, até retornar para o próprio Palmeiras no meio de 1996 para jogar o Campeonato Brasileiro, onde passou a ser usado pela primeira vez como volante algumas vezes. Deixou de ser meia atacante de vez quando se transferiu direto do Palmeiras para o Corinthians. A relação entre Fred Rincón e o Corinthians foi de pouco mais de três anos, mas com muitos títulos. Dois campeonatos brasileiros, um Campeonato Paulista e um Mundial de Clubes de 2000. No Corinthians, Rincón virou o capitão e principal liderança de um elenco cheio de gêneros difíceis, que contava com Vampeta, Dida, Fábio Luciano, Adilson Batista, Marcelinho Carioca, Ricardinho, Edilson, Dinei, Luizão, entre outros. Foi Rincón que soube liderar em campo e também nos bastidores tantos egos e várias confusões. Mesmo com todos os problemas, foi líder de uma geração multicampeã no clube. Para muitos, o maior volante da história do Corinthians e um dos maiores capitães. Depois da conquista do Mundial pelo Corinthians, Rincón acabou aceitando uma proposta do Santos, com um salário maior do que ele recebia no clube de Parque São Jorge e foi chamado de mercenário. No Santos, jogou muito bem também. Também foi capitão do time, mas sofreu com a péssima montagem de elenco e viu o time ruir no Brasileirão de 2000. Aquele time com Rincón, Dodô, Edmundo, Carlos Germano, Valdo, Márcio Santos, Robert, David e vários outros jogadores. Não jogou nada naquele campeonato. Ainda viu, no Paulistão do ano seguinte, seu ex-clube eliminar o Santos, no último lance da semifinal, que até aquele momento classificava o Santos para a final. Depois do Santos, teve uma passagem muito ruim pelo Cruzeiro e voltou ao Corinthians, três anos depois, já com 38 anos, muito abaixo do seu nível e acabou encerrando a carreira depois de poucos meses de seu retorno ao Corinthians. Inclusive, Rincón passou por problemas dentro do Santos, onde ficou meses sem receber salários e, pela crise gerada, acabou ajudando funcionários e jogadores jovens do elenco com o dinheiro do seu próprio bolso e demorou anos para receber seus direitos. Rincón sempre foi muito querido por onde passou, sendo até padrinho de casamento de Elano, que jogou com ele no Santos. O craque também jogou a Copa do Mundo de 98, mas novamente a Colômbia foi eliminada na primeira fase. Mas nada apagou o brilho de seus grandes momentos e por ter feito o gol mais importante da história de seu país em uma Copa do Mundo, mesmo contando com 2014. Depois do fim de sua carreira, Rincón tentou a carreira como treinador de futebol, mas não chegou nem perto de alcançar o sucesso dos tempos de jogador. Hoje, há quem conteste que Rincón, entre aspas, não foi tudo isso, porque não fez sucesso no futebol europeu. Mas, muitas pessoas hoje em dia não entendem que até o fim dos anos 90 e meados dos anos 2000, o futebol brasileiro e o futebol argentino competiam em pé de igualdade com os gigantes do futebol europeu. Quer um exemplo disso? Os jogos entre Corinthians e Real Madrid e Vasco e Manchester United no próprio Mundial de 2000, o passeio do Vasco diante do Manchester United e o grande jogo aquele 2x2 de Corinthians e Real Madrid. A realidade do futebol mudou. O dinheiro europeu, claro, ficou muito mais forte e valorizado. E é normal que hoje um grande jogador precise sim se estabelecer mais na Europa do que antes. Mas Rincón foi gigante. Um craque completo que sim, se jogasse hoje, seria titular de vários times fortes na Europa porque seu estilo de jogo é atemporal. Um misto de posição física, talento e liderança. Um craque raro daqueles difíceis de aparecer e que hoje está nos deixando. Descanse em paz, Fred Rincón. Obrigado pelo privilégio de poder ter visto você jogar. E aí de novo. E aí de novo.